Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Zieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Itaú Unibanco usa câmeras com inteligência artificial para segurança em agências. A assessoria de imprensa do Itaú mandou para a nossa nota, vamos a ela então. O Itaú Unibanco investe em câmeras com inteligência artificial para aprimorar a segurança de suas agências. Em 2018, o banco instalou os equipamentos em diversas unidades de atendimento no país e com o resultado obtido, ampliará o uso em sua rede física. Assim como em carros autônomos, por meio de um banco de dados, as câmeras são capazes de identificar atitudes suspeitas e objetos como armas de fogo e barras de ferro. Dessa forma, é possível imprimir um tempo de resposta mais ágil e efetivo quando alguma situação foge da normalidade em uma agência. Além de oferecer melhor qualidade de imagem, os aparelhos também têm papel importante no atendimento. A tecnologia presente nas câmeras permite fazer o reconhecimento facial, identificar a quantidade de clientes dentro da agência, medir tempo de fila e gerar mapas de calor apontando qual setor possui maior concentração de pessoas. O Itaú já vem testando, conforme foi falado aí na nota, e agora vai trazer para as agências. Acredito eu que vai melhorar muito o atendimento, vai melhorar a qualidade dos clientes dentro das agências. E a rapidez, que é o que mais busca os seus clientes, é pela rapidez e a qualidade do atendimento. E acredito eu que o Itaú, com isso, vai conseguir fazer as suas medições e trazer benefícios para os clientes futuros. Vamos aguardar então o Itaú lançar em suas agências esta tecnologia por inteligência artificial. E aí vocês, como clientes, como inscritos, como membros do canal, vai me dando um feedback aí, se na sua cidade já instalou, qual é o efeito que isso trouxe de bom para vocês aí. É só falar comigo aqui no canal, nos comentários do vídeo, tá certo? Pessoal, este foi o vídeo de hoje então, sobre o Itaú no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Segurança da informação.